A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. O Rei e o Reino Em Marcos capítulo 11, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento. As pessoas que o viam, entrando na cidade, clamavam dizendo Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem. Conforme Marcos capítulo 11 versículos 9 até o 10. Você já percebeu que existem coisas intrigantes nesse relato? Por exemplo, por que um homem montado num jumento foi reconhecido como rei por aquele povo? Aos olhos da razão, não havia motivo para um homem simples, sem trajes reais, sem escolta de soldados e sem uma carruagem, ser visto como rei. Ao fazer esses questionamentos, descobrimos que havia algo em Jesus que o identificava como rei. Jesus tinha a realeza como virtude e não como aparência. Sabemos que uma virtude é subjetiva. Não podemos vê-la com os olhos naturais e nem tocá-la, mas podemos senti-la através das atitudes e palavras. Foi exatamente isso que ocorreu naquele dia em que Jesus entrou em Jerusalém. Sua conduta, seu falar e seu olhar revelaram ao povo que ele é o único rei. Todos sentiram que de Jesus fluía algo divino, pois dele saía uma virtude elevada, a humildade. Sendo humilde, Jesus foi reconhecido como rei. Ele não se esforçou, não impôs suas ideias e não se exaltou. Jesus apenas se humilhou até a morte e morte de cruz. Por isso, ele foi engrandecido como rei e seu reinado se confirma a cada dia. Ele é o marco do nosso calendário. Você já havia percebido que o nosso calendário é antes de Cristo e depois de Cristo? Isso confirma que Jesus sempre será rei. Observe que o povo de Jerusalém não disse apenas Bendito o rei que vem. Eles também disseram Bendito o reino que vem. Nós reconhecemos Jesus como rei, mas será que aceitamos o seu reino? Todo reino possui leis a serem cumpridas. Você conhece e se submete às leis do reino de Cristo? Se reconhecemos Jesus como rei, devemos aceitar suas leis. Alguma dessas leis são É dando o que se recebe. Não julgue para não ser julgado. Se quiser ser o maior, seja o menor. Não adultere, perdoe, aceite tudo o que Deus faz. Temos Jesus como rei quando obedecemos às suas leis. Por isso Jesus disse Conforme João capítulo 14, versículo 21 Nós desejamos que Jesus se manifeste como rei. Para isso, devemos nos submeter às leis do reino. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 Está escrito Buscai, pois, em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E todas estas coisas Vão serão acrescentadas Você quer coisas acrescentadas? Então, busque o reino Que Deus te abençoe Deus fala com você Música 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 Música